Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo trabalhando no cabo da enxada Papa trabalhou, pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito cavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meu mar Do onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Para meu parceiro Francisco Divulgações Paredão menstruado e dois Demorou a história meu filho Para nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo trabalhando no cabo da enxada Papai trabalhou, pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito cavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Que lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Vai no piseiro C-W-O Alô, caminhão, cadávão, branco Alô, João Filho Tamo junto E povo de parezão Crime em tudo Aquele abração Tamo junto, ei C-W-O Rei do piseiro Vem com o W-O Brasil O Iamar quem não devia Agora estou aqui Estou bebendo Estou chorando Tem que ter você aqui Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga Bairro do forró É paredão estourado, menino Galera do paredão Mimô, também Tamo junto, ei J-W-Multimídia Estou Alô, Francisco Divulgações O bairro do Piauí Tamo junto, meu querido O bairro do Piauí Posso amar quem não devia Agora estou aqui Estou bebendo Estou chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens Amigo E não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô, 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 tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Cara da carreta, moça, flor diz É estourado, meu filho Aredor, bota, bota Alô, bebê dofrãs, divulgações Jota Multimarcas Alô, DJ, Cláudio É estourado, meu filho Calé, meu cedês É que cedês Lô, de cedês Tamo junto, hein Alô, pancadão, treme, treme Meu parceiro Juro Gabrações O moral do Piauí Tamo junto, meu querido Golzinho atrevido E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Tô tão legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai no piseiro Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Isso é W.O. Vai no piseiro Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Minha menina, eu te peço, então volta Volta, eu te peço bem, então volta Eu te peço bem, então volta Eu te peço bem, então volta Olha a tia trevida, tem que respeitar, hein Galera do paradão do Hulk, eu não cheguei, meu querido, vamos juntos Isso é W-O Para o pincel, olha o domingo, olha a batida, chama na borda E não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar, tô louco de saudade, só queria voltar E chama, te juro meu amor, eu só queria chamar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você A fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar E chama, te juro meu amor, eu só queria chamar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você A fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Para que nega, 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 nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero Por favor, volta pra mim Alô, caminhão, alô, branco, alô, João, alô, João Filho Galera de Caxigó, Piauí Abraçando mesmo a galera de caralhos do Piauí, vamos juntos, hein Toda a região, galera de Joaquim Pires, CQW O melhor do piseiro de todo o nosso do Piauí Chama na bota Alô, golzinho atrevido, meu parceiro Luquinha, tamo junto Barredão do Hulk, alô, Jaguinha, tamo junto, meu querido Secretário novo, aqui é W.O. Vem que respeita, chama na bota Francisco de Vulgação de Jacobina, Piauí Alô, Lenê, Clube J.E., é mais prazer Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama E aí? Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho No seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Vai no piseiro, ICWO Um abração pra galera de Parnaíba Tamo chegando aí em Parnaíba Um abração pra toda a galera também de Tutonha, Maranhão Chapadinha, Sandra Quintena Galera de Araiosa, Maranhão, tamo junto, hein Um abração pra galera de São José Luz de Vino Alô Pierre Curuca, Alô Piripiri Galera de Teresina, nossa capital ICWO, chama na bota Líder Cláudio Mendes Toma nos peitos Paredão, vão, sonorização de Parnaíba Alô Pena Jaca Tamo junto, meu filho Chama na bota Olha que eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrência, não é funk, nem é bossa É uma dança que eu vi lá no sertão Várias alvinhas com a mão no paredão Várias alvinhas com a mão no paredão É Pum 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 Para que eu vou lançar uma dancinha diferente Com essa festa não é funk nem é bossa É uma dança que eu vi lá no sertão Para as alvinhas com a mão no paredão Para as alvinhas com a mão no paredão É bumbum no chão, bumbum, bumbum no chão Bumbum no chão e com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão e com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão e com a mão no paredão Bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão com a mão no paredão Barredão menstruado, um e dois Tame o cavalo branco, bancadão treme treme Para o do forró, barredão do moço, barredão do Hulk Para a gente ter vida, chama na bota Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Alô, caminhão, cavalo branco Alô, pãozinho, atrevido Caminhão de ouro Carreta, moças, rodiz Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Balancelta por preto Ador J.A.U.S. Fulte Mídia Júlio Gravações Moral do P.I.L.I. Galego C.D.S DJ Cláudio Meu parceiro Lili O B.J.A.E. é mais prazer E C.W.O. Olha o que eu sei DJ Cláudio Meu parceiro Júlio Gravações O Moral do P.I.L.I. Alô Dudu Montas Essa é a longe que me veste C.W.O. C.W.O. Olha o P.I.A.E. é diferente Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bater saudade Vem me procurar Vem me chamar de papazinho Quando você precisar Vem me chamar de papazinho Quando você precisar C.W.O. Para o P.I.A.E. é diferente Chama na bota Baredão da farra Para a tia trevida Baredão do Hulk Para o nome mozo Estourado, hein Toma nos peitos Assim, ó Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bater saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Carreta, moça, flor diz Calmeão de ouro Divulga nós aí Leque CDs Long CDs Para a Rafinha Galera de parda aí Vou marcando pra vocês Estamos juntos, hein Saloquei pra vocês aí Curtindo o W.O. Valeu, piseiro! Para mais uma CQWO Tem que respeitar Tomando os peitos aí O melhor que fizeram Do norte do Piauí Vem te clara 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 Júlio gravações O moral do Piauí Galera de CDs Vem te clara E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial Pra ficar comigo Pra ficar comigo Deixa confidencial E fica comigo Pra ficar comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Arredão, pantera, cor de rosa Celta, burro, preto Carreta, treme, treme Alô, bolsa, flor, viz Caminhão de ouro Cozinha trevindo Toma no peito, meu filho Para meu safoneiro Vitor Tecas O moral do Piauí É show, papai Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte Ou deixa confidencial Mas e ficar comigo E ficar comigo Deixa confidencial E ficar comigo Mas e ficar comigo E deixar confidencial E ficar comigo Mas e ficar comigo Deixa confidencial E ficar comigo E ficar comigo Mas e ficar comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chama na bota Jota Pux Marcas Alô, Francisco de Mugações Vamos junto, meu querido Barredão, valsonorização Galera de Parnaíba Alô, Pablo de Sade É nóis Vai no piseira do subigo Na batida do lourão Chama na bota Chama na bota Chama na bota Vai no piseira do subigo CWO 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 O piseira é nosso O acion O acion O acion Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Fui na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras a ventos Exigimento pra me provocar Eu vou valendo Seu cuspe no chão Cê tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá E nem vá Parcerola e sombrito Tamo junto, meu vaqueiro Tamo junto, meu querido Chamar na bota do vaqueiro Galera do piseira Galera do piseira Galera do piseira aí Vai tocar no paredão, hein? Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Fui na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Desejimento Pra me provocar Eu vou valendo Se cuspir no chão Cê tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar E você arrumou a mala Evitar a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá E você arrumou Alô, João Filho! Caminhão, cavalo branco E parceiro João Elzo No paredão mestruado Um e dois Tomar nos peitos Meu raqueiro, ré! Olha esse brito! Alô, Irão Filho! É o Brinquedo 2024! Eita, menino, ré! Bora mais uma! Sucesso do Thierry! Alô, DJ Cláudio! Alô, Caleb e CDs! Flex CDs! Load CDs! DJ Cláudio Bits! Eu tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Se dá charme Eu deu fama de boi Comprei casa Em chaldal do bebê Que eu sonhei tanto em ter Eu tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acaba elargando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar A saudade mata Eu tô mal Eu tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Se dá charme Eu deu fama de boi Comprei casa Em chaldal do bebê Eu sonhei Eu sonhei Eu tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar A saudade mata Vai Lupzeira 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 É nosso bebê Bora Paredão do Hulk Bora Palha de cheio de vida Paredão do plenitude Paredão do Zezé Paredão bota Bota Celta por preto Explore toda a região Bora Pantera cor de rosa Alô, Carlinha Bora mais uma Chama na bota do vaqueiro, CWO Alô Francisco Divulgações, Jacobina Piauí Tamo junto meu querido A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura sua mamante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura sua mamante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado Olha o piseiro Olha o piseiro Olha a batida Alô Chaguinha Para o don'thuk Para a tia trevida Para o redão da farra Para o redão treme treme Para o redão do Zezé Para o redão bota bota Tamo junto meus queridos Bota pra torrar Meu batera Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou em um mês Vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama E vai dizer que ama Eu não te dou em um mês Vai querer voltar de vez Vai querer voltar de vez C.W.O. Vai no piseiro Vai no piseiro Olha o subbing Olha a batida Tudo certo C.C.C. C.C. 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 Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Vai aprender E outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou em um mês Quem vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou em um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou em um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama, eu não te dou em um mês Que vai querer voltar de vez Isso aqui é W.O., o pinzeiro é nosso, bebê Olha a pressão, sente o swing dessa banda Vindo teclas, meu pés, meu pés Somos o Michael Bez, estorrado de paradaíba Tamo junto, meu garoto Toma nos pés, repertório, meu ovo Alô, Carlin, Barredão, Pantera, Cor de Rosa Tamo junto, meu querido Barredão do Hulk, Barredão Mimoso Alô, Bolzinha, Trevido, Caminhão de Ouro É estouro, meu filho Aqui é W.O., o rei do pinzeiro Chama na pata do vaqueiro Isso é música que toca em todo o paredão de som Toma nos peitos aí Isso é um sujeiro na cama O mesmo que deixa quando ele sai Onde ficaram os meus e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade eu não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda E eu te fiz babo e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo beber Façante Se tu não me amas como antes De nada me parece interessante Eu sei que pro amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes De nada me parece interessante Eu sei que pro amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê Olha o viseiro, a luz não me engana A batida do lourão Chama na porta, meu vaqueiro Olha o sucesso, olha a batida dos vaqueiros aí Carreta, freme, treme Carreta, moça, flodiz Tome um de ouro, tô atrevido Visão sem cheiro na cama O mesmo que deixa quando o outro sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Tentinha ligar a pessoa que mesmo assim Eu não gostava de mim Minha liberdade eu não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda E eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo beber Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que pra o amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E me parece interessante Eu sei que pra o amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que pra o amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que pra o amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra bebê Olha a pancada de forró Pra quando sai o meu salário, ela diz, tá com saudade Vem pra casa do véio, fazer aquela funeragem Caser com a mulher nova que só faz o véio sofrer Caser com a mulher nova que só faz o véio sofrer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Só não fala pras amigas porque elas vão querer Minhas amigas me falam como é que ia fuder contigo Que lhe bate, bate, bate com vontade Que lhe bate, bate, bate com vontade Minhas amigas me falam como é que ia fuder contigo Que lhe bate, bate, bate com vontade Alô, parredão, menstruado, um e dois Alô, caminhão, cavalo branco Alô, pancadão, treme, treme Bairro do forró, é assim, ó Pra quando sai o meu salário, ela diz, tá com saudade Vem pra casa do véio, fazer aquela funeragem Caser com a mulher nova que só faz o véio sofrer Caser com a mulher nova que só faz o véio sofrer Só não conta pras amigas porque elas vão querer Só não conta pras amigas porque elas vão querer Minhas amigas me falam como é que ia fuder contigo Que lhe bate, bate, bate com vontade Que lhe bate, bate, bate com vontade Toda a região, o CWO, o Piseiro é nosso bebê, toma nos beijos Olha a lavada de forró, o CWO, o CWO, é o Piseiro mais tocado nosso Piauí Vem pra cá bebê Menina louca, safadinha me olhando, ela mostrando sua marquinha eu tô gostando Quando a minha olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando e quicando, na frente do paredão Ela sentando e quicando, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Quando eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, dá onda do burro Sento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sentando e eu gostando Eu sinto rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sentando e eu gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Sai, vai, ninguém me importa Alô, Júlio, gravações O moral do Fiauí Flex CDs, louco CDs, alô, Calério CDs DJ Cláudio Tamo junto Menina louca, safadinha me olhando Ela mostrando, só marquinha, eu tô gostando Quando ela olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando e quicando na frente do paredão Ela sentando e quicando na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do ponto Sinto rebolando, te olhando, me instigando Tu vai me botar no sacão e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botar no sacão e eu gostando Sinto rebolando, te olhando, me instigando Tu vai me botar no sacão e eu gostando Eu sento rebolando, te olhando, me instigando Tu vai me botar no sacão e eu gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Tu vai me botar no sacão e eu gostando Bora Francisco Divulgações Moral de Jacobina Tá me estouro, hein, bebê, tá me estouro, hein Alô, J.E., Clube J.E., é mais lazer Alô, Delinha, alô, Fernanda Eita, piseiro diferente Toma nos peitos, vaqueiro Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo pra gente se amar Sua melhor posição Vem dar muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, é bola, vem, é bola Hoje vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Vai no terceiro Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo pra gente se amar Sua melhor posição Vem dar muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, é bola, vem, é bola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Vai no pincel Chama na bota do vaqueiro Bebê Toma nos peitos Repertório mais tocado Nosso que é aí Cheguei pra brincar Vem pro play Você vai gostar do vei Apimentar Quero envenecer Até tu cansar Você quer pular Pula Só vai ter uma regra Se apega Não dura Aqui não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pique O W.O. O W.O. Te pega Te pega Te pega Sim Vem cá Joga pra mim Vem cá Joga pra mim Bem gostosinho E sim Vem cá Joga pra mim Vem cá Joga pra mim Sobe desse para, depois joga na minha cara e faz Sobe desse para, depois joga na minha cara e faz Sobe desse para, depois joga na minha cara Alô, carreta treme, treme Carreta, moça, flodiz Galvinhão de ouro Bolsinho atrevido Barredão, valsa, anonização Para da batida, bebê Cheguei, fábrica, vim pro play Você vai gostar do rei, apimentar Quero obedecer até tu cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apega, não dura, aqui não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no clima, o W.O. te pega, te pega, te pega Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, bem gostosinho E sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe desse para, depois joga na minha cara e faz Sobe desse para, depois joga na minha cara e faz Sobe desse para, depois joga na minha cara Alô, carreta treme, treme Carreta, moça, flodiz Galvinhão de ouro Bolzinho atrevido Barra, redão, valsa, valorização Para na batida, bebê Toma nos peitos, lourão Chama, vai no piseiro, olha no swing Que impressão é essa, que swing é esse? E C.W.O. Toma nos peitos, meu filho Olha o sumir, olha a batida Bora mais um aí Repertório novo C.W.O. O piseiro é nosso Toma nos peitos Chama L.W.O. que chega em brasa e dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão Então vai, se prepara, se arrabatou, mata porra L.W.O. que chega em brasa e dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão Então vai, se prepara, tá raba, toma, tapão Toma, toma E na raba, toma, tapão Toma, toma E na raba, toma, tapão Toma, toma Toma, toma Na raba, toma, tapão Toma, toma E na raba, toma, tapão Isso é pra tocar no paredão É o swing machucado nosso, Piauí Alô, Júlio, gravações O baral do Piauí, tamo junto, meu querido Seja a pegada do lourão aí L.W.O. que chega em brasa e dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão Então vai, se prepara, na raba, tutu, tutu L.W.O. que chega em brasa e dá choque no teu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão Então vai, se prepara, na raba, toma, tapão Toma, toma, na raba, toma, tapão Toma, toma, na raba, toma, tapão Toma, toma Isso é forró de paredão Olha o piseiro, olha a batida, olha o swing Alô, câmbio é o cavalo branco, é estouro papai C.W.O. tem que respeitar, olha o piseiro Toma dos beijos, chama Que swing é esse, bebê? C.W.O. Olha o piseiro, olha a batida, olha o swing O genio é me seguro, quero é ficar louco Mas se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama Fala que ninguém me segura, eu quero é ficar louco Mas se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama DJ, aumento, soma, ei, vou botar na pressão Que a galera quer rave, piseiro no paredão Aumento, soma, ei, bota na pressão Que a galera quer rave, piseiro no paredão Chama na rota Toma dos beijos, isso é C.W.O. tem que respeitar Toma dos beijos, meu filho Olha que ninguém me segura, eu quero é ficar louco Eu sei cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama Olha que ninguém me segura, eu quero é ficar louco Mas se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama Na pressão, DJ, aumento, soma, ei, bota na pressão Que a galera quer rave, piseiro no paredão Aumento, soma, ei, bota na pressão Que a galera quer rave, piseiro no paredão Vai no paredão, chama na bota do vaqueiro Isso é C.W.O. Isso é o forró mais tocado, nós do Piauí Eita, piseiro diferente Bora, meu maestro, ouvindo o T-Class Tem que respeitar, menino, show!